Cazuza, o seu disco e show Ideologia marcaram 88 e bem. Onde é que você foi buscar energia pra fazer esse trabalho tão bonito? A gente acha, a gente encontra. Tá dentro da gente, eu só... E eu tenho me iluminado, meu caminho melhor ultimamente. Então acho que é feito um farol, esse farol meu tá mais potente, então aconteceu tudo de bom, porque eu tô com essa luz mais vibrante. O que você tem ajudado a iluminar esse caminho? É a tentativa de ser feliz, porque eu não era uma pessoa feliz. E eu achava bacana não ser feliz. Eu achava o máximo ser feliz. E agora eu acho que ser feliz é uma obrigação mesmo do ser humano. E eu tô me acostumando em ser feliz, entendeu? Eu tô aprendendo, me acostumando e paz também, né? A paz tá chegando, tô sentindo que é coisa de maturidade também, né? Trinta anos. Casilda, se por um lado esse ano foi artisticamente ótimo pra você, teve também esse lado difícil que a gente tá falando. Tem uma música sua que diz, eu vi a cara da morte, ela estava viva. O que que mudou mesmo em você depois dessa experiência? Olha, ninguém volta igual depois que vê a morte de perto, né? E eu estive muito perto. E, então, quer dizer, a gente volta diferente. O básico continua igual, mas a gente muda, quer dizer, eu acho minha experiência fascinante. Porque eu conheço poucas pessoas, assim, que tiveram perto da morte. Perto mesmo. Eu estive num CTI pra morrer. E não morri por um milagre, não sei. Você passou por aquela experiência do flashback que as pessoas dizem que tá acontecendo? Não, porque eu tava tomando muita morfina. Então, pra dor. Então, eu fiquei... O papai falou que eu falava umas loucuras, cantava ideologia, que eu cantava e falava palavrão. E aí, foi isso que... Ideologia já tava feito? Já. Eu cantava, mas os dois primeiros dias que eu fiquei lá... Tu antes da morfina, não tem o perigo de se viciar? Não é uma coisa perigosa, morfina? Só que me faltava ficar viciado em morfina. Já se viciado em bebida, em tudo. Bom, então, durante todo o tempo dessa doença, circularam boatos de que você estava com AIDS. Mas a impressão que a gente tem é que você digere bem esse tipo de comentário. É. É um assunto que eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar. Eu tô falando aqui, não sei nem porquê. Cazuza, pra gente terminar, uma mensagem de amor e esperança pra todos nós nesse final de ano. É, acho que eu quero aquela velha coisa. É paz mesmo. Paz, sabe? Deixar a paz chegar. É, deixá-la vir. Não ter medo da paz, não ter medo da felicidade. Sabe? Não ter medo de ser feliz. Ser feliz é um barato. Sem culpa. É. Ser feliz sem culpa. É a culpa que dá ressaca. É, a culpa que dá ressaca. Tudo. A culpa dá tudo. Um beijo grande. Feliz ano novo, querido. Tudo de bom pra todo mundo. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby. Se eu te escondo a verdade, baby. É pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show. Meu amor. Confundo tuas coxas com as outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arcoador. Digo alô inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show. Meu amor. Invento desculpas, provoco uma briga. Digo que não estou. Vivo um clipe sem nexo. Um perro retrocesso, meio bossa, nova e rock'n'roll. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show. Meu amor. 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 Música Música